o nosso cara tá horrível eu vou ganhar isso aqui eu vou ganhar isso aqui jogando de ver aqui ó a gente vai expectar o Ogre aqui hoje rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo cara ele veio que cara horrível que cara horrível Mel nerds de tudo os fãs de jogos bem-vindos o meu nome é órgão eu sou analista de esportes estou aqui do lado da minha grande amiga essa nossa maravilhosa essa diva da internet essa deusa do joguinho Alice Goblin e vamos fazer aqui um bingo de aleatórios nós estamos na tela do Chains que está aqui por super história eu acabei de enfrentar o gulag mais bizarro que eu já fiz na minha vida e eu ganhei brincando de metralhadora de atirar de rifar de tiro livre de metralhadora leves um deveria existir Alice Goblin como está se sentindo hoje está tudo bem com você está me sentindo muito bem seriam bem-vindos a mais um vídeo olha já teve que fala já matou o Jodas já matou o Jodas está com 4 kills por aqui é o Chains ele é bravo hein caiu solo contra a Du e já está rasgando mais um acabou a munição Chains o Chris Patrick é quem chega para fazer o abate e eu não tinha zicado aí depois eu vou falar assim ah vamos zicou é mentira você que está chegando agora já gere o seu cartão aí na descrição já não é porque não é Du é solo mas já gere o seu cartão aí para o bingo e vamos fazer juntos né Alissona exatamente e essa arma aí ela é muito traidora muito traidora é a carv 2 né ela é meio tava montadinho de MPD ali o soldado rasga-cu que acabou rasgando o cu do Patrick tá de Stoner passa a sua plaquinha o soldado rasga-cu agora eu confio porque ele porra quem tiver inclusive um nome exótico no seu bingo pode marcar e eu acredito muito em soldado rasga-cu seria soldado rasga-cu o vencedor dessa queda fica aí aquela gloriosa dúvida para a gente acompanhar a partir de agora eu tenho aqui no meu bingo caminhão na save final zé controlão que o com explosivos morreu sonado t-bag fez slide cancel grudou letal roquetinha modo lagartixa foi o vencedor esse é difícil em abriu bota porta cuidadosamente tem damascos escondeu na moita máscara de gás fré com sniper o que você tem de interessante aí Alice ó eu já vou começar com esse mirô de olho fechado que eu vou marcar aqui porque essa última tirinha de cara aí foi no aleluia e foi tentando muito na fé do cara completamente exposto ali tentando atirar no rasga-cu tava no redglit bonitinho tem os ovante ensabuado os o veículo trague com que o strike usou caixa de munição rasgado não aberto Opa 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 spray para cima do Jeep ele viu o rapaz entrar na concessionária e pegar o Jeep na frente dele recarrega a sua história vocês viram o recuo gostosinho né ou como diz Alice recuo gostosinho da Estônia apoia por aqui espera o meliantezinho tá sendo caçado né nós também temos um sobreviveu a caçada aí no bingo se você quiser dar uma marcada caso ele sobreviva claro né porque dizem que eu zico as pessoas isso é uma grande inverdade esse negócio de casta de gulag esse negócio de boquinha de cemitério esse negócio de amaldiçoador de jogadores na verdade amaldiçoa sim mas só quem não se inscreve no canal se você está vendo isso aí e não fui eu não fui eu aqui ó usou o veículo foi o touro supremo e morreu de roquetinha em teve roquetinha foi o touro um belo abate para cima do glorioso motorista de jipes acabou tendo um abate foi a primeira aqui o do touro supremo touro supremo estamos junto com você em garoto touro supremo é a sua hora touro supremo seria touro supremo vencedores a queda eu estou contigo touro supremo eu acredito estamos estamos torcendo mas não muito eu sempre torço da próxima vez e é viciado é viciado é viciado em radar viciado em radar já pipocou por ali o cara que aparecia a gente não vai a gente não vai falar essa frase tá deu mete será que ele é o vencedor vamos ver o que acontece no aplicativo ali um vagabundinho em cima do banque king limpando a chaminé trocando a caixa d'água completamente vesgo nossa aí mirou de olho fechado aí mirou de olho fechado e vesgou todos os tiros marquei aqui vesgou em vesgou todos os tiros uma um pente inteiro um carregador completo ali de é aquilo né essa arma um carregador completo errou todas as meus parabéns é até difícil fazer isso tá ali ainda no banque king mais um spray vamos para o segundo pente beleza recarrega aí campeão recarrega tomou-lhe uma balita uma jujuba da esquerda tava vindo ali dos silos né acabou ressuscitando tá com medo tá se cagando vai para cima da conveniência rasgado agora pelo roni rústico seja bem-vindo roni rústico e a gente não falou a frase eu falou a frase não lembro é porque o pessoal fica falando que a frase ali se você pode por exemplo às vezes você fala e às vezes não acontece o com roni rústico eu não vi que você falou é só falar a frase entendeu eu tô olhando o bingo eu nem ouvi que você falou o bingo é só você falar para ver se a pessoa ganha para ver se a pessoa perde não não vamos falar não a gente não vai falar se o roni poderia ganhar eu acho que é a frase eu tô achando que é a frase o cara tá brincando ali na frente ó o safado é o esterbox que chegou aí acabou finalizando o roni rústico esterbox ele mostrou ali né teve um display de habilidade glorioso ele fez até randandandam ali com boneco fez o randandandam fez a zoeirinha eu conto esse randandandam como t-bag eu acho que eu vou contar como t-bag né t-bag é você deitar o cara e ficar zoando ele fez o randandandam esterbox está na nossa tela puxou o radarzinho seria queridos espectadores participantes de bingos de aleatórios o nosso querido esterbox o vencedor dessa queda deixe aí nos comentários o que eu ia dizendo aqui se você não se inscrever no canal do ou você nunca mais vai ganhar uma partida de Warzone na sua vida é isso aí eu consigo zicar tá bom a minha magia negra está chegando e batendo na porta da sua casa puxa aqui uma car 98 tem um vagabundinho ali em cima vai acertar esse tiro vai acertar esse tiro vai acertar esse tiro manuca tomou na cabecita vagabundinho ali no estacionamento toma uma concursiva conecta completamente durinho 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 rasgado de king lbj mais um abate para o esterbox que é bom em esterbox é bom eu acredito no garoto tá tomando rajada por aqui ainda não viu o vagabundinho recarrega também a sua cara é lá do posto de gasolina vi fiscando o farol fiscando o farol por aqui sobe no carro viu o vagabundinho que bonita falou fabry mais um abate para o esterbox alívio pois é acho que eu acho melhor ele fazer isso que ele tá fazendo mesmo né daquela pegada de lute ali ó passar a mão em tudo levar tudo que tiver eu acho que não deve ter mais ninguém aí eu acho que é melhor ele sair correndo para ser porque essa safe tá fechando vai dar cocô freg com sniper já marquei aqui ele é uma pessoa que pega o seu jipe usa uma skin branca né mas quem branca que se destaca pra caramba procura por aqui a sua questzinha tem algumas marcações no radar de inimigos oi e ele tem a a tagzinha do youtube viu será você poderia ser o youtube poderia ser um gosto também você pode marcar aí na sua cartela se tiver streamer ou gosto e streamer ou gostezinho acho que é bem razoável de né de você poder intuir que o rapaz está nessa categoria aí parou na comprinha se você tiver também uso de compra comprovante ozovante tá ali revelando o vagabundinho boa parece que sabe o que faz ele parece entendido dos assuntos de warzone parece entendido marca a janelinha e espera o jorge espera é para assistir o nossa completamente vítima completamente vítima completamente vítima completamente vítima completamente vítima que cone senhoras e senhores que animalzinho de tetas por aqui usou caixa de armamento em caixa de munição se você tiver aí a caixa de munição já marque quando eu vi aquele cara se movimentaram eu bati o olho a primeira vez eu já sabia que 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 bote bonecão do poço bonecão do poço completamente um cara desses não aparece pra mim aparece e te mata que eu sei que isso né ao vivo nossa não dá esses esses exposes aqui agredi não dá esses exposes e achou mais um muito ruim ele vai atrás ele vai atrás ele é usado ele vai atrás e mata por seis direciona o seu carrinho por ali vai fazer a manobra vai usar o carro como couro e dar aquela slipada a gente até esperando parou identificou por ali é outros é carrinho tá completamente exposto não tomou a bala não conecta pegou apenas no jipinho vai pega o seu carro agora sim para cima do vagabundo do 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 balcão não do galpão do galpães passa por aqui tem outro vagabundinho passando de jipe será que vai a rajada é a rajada para cima dele o st box parece ser um zé controlão né não parece parece um zé controlão jogando aqui ele fez a ele fez a curva ali com muita dificuldade eu acho que a a moça cinética ali também esquisita uma balinha uma balinha se esconde o meliante ali atrás do galpão marquei o zé controlão no meu bingo e aí vem o gás apertando a bundinha do rapaz vai saindo mira com cuidado tem um slide desvia completamente acerta uma bala e tira o colete pegou no colete branco ainda está e pegou o caminhão agora não tem jeito e agora vai acertar nunca não vai matar nunca já era esquece pegou o tanque de guerra meu amigo pegou o tanque de guerra e você deu mole porque dizem que o caminhão foi nerfado no modo solo spawne spawne menas unidades de caminhão e aí fica difícil de realmente é oito agora em vez de dez é oito em vez de doze é sete e aí aparece menos caminhão para ficar um não ficar aquela suruba nascer final toma um spray por aqui o st box lança a sua compulsão conectou tá completamente no vinho meio caminhão por aqui ai sai da frente satanás completamente aberto vai ser atropelado no caminhão conseguiu recuar um pouquinho ainda tá sempre trocando as placas enquanto os dois vagabundinhos vão trocando tiros entre eles tá ali abaixado atrás do concreto pega esse caminhão garoto eu toço para você esteu box vai esteu box identifica ali o vagabundinho pegando as placas de colete vesgou completamente só joga de sniper em só consegue boas balas de sniper não furou a placa de colete né o o anteparo de concreto tá protegendo o vagabundinho agora quebra o colete recarrega duas balas três balas é o suficiente rapaz é o suficiente eu acredito vai de tiro na cabeça olha como ele abre aqui entre os carros olha como ele abre é habilidoso vai pela esquerda deu aquela ensabuada de bro rapaz tá trocando colocou a cara de novo uma bela bala para o abates toma abates e vai para o gulags hoje não porque o nosso este box está pegando fogo será ele será ele seria este box queridos mamíferos ter todos os fãs de jogos o vencedor desta queda eu tô eu tô acreditando Alice Goblin está acreditando também Alice eu tenho fé eu tenho fé ele pode levar esse caminhão né já que ele tá sobrando aí ó vai comprar no mercado seria bom selfie e um vante selfie já já comprado não comprovante não comprovante com dinheiro sobrando se ele morrer ele apadrinha o próximo player é isso aí mandou gesto mandou cozinho aqui ó falou assim ó mandou o gesto já marquei aqui inclusive provavelmente é uma pessoa que tá dando gosto na live porque o galera que dá gosto geralmente fica mandando gestinho aí ó tá conseguindo uma boa partida porém né tá tá conseguindo uma boa partida inclusive o este box aqui que você achou da precisão dele de carzinho a precisão dele é muito boa exatamente como você falou ali atrás ele é bom jogando de car na com outras armas de assalto ele que ele tá ele ficou meio mas de mas de cara ele joga muito bem é vesgo os tiros de assalto é uma m4 a 1 tem dois miliantes marcados no mapa vem com a carzinha fazendo o seu expectate aqui dá a cabecinha dá a cabecinha deu a viu todo mundo viu essa cabecinha todo mundo viu essa cabecinha cuidado que essa cabeça não tem ombro hein entrou a cabecinha entra tudo se esconde ali atrás do esquipinho tem mais um vagabundo por aqui tá na janela colocou para dentro a cabecinha era o Luiz ZK que balita este box aí este box aí vai para cima ruxou vagabundinho deu linha na pipa hein saiu fora picou a mula ralou peito não quis saber de trocar já sabia que este box estava indo para cima quis balitas de site tô gostando de assistir este box não tem aquela mecânica divina mas tá dando umas balitas bastante competentes tá no caminho exatamente no caminho conseguiu derrubar o cara é aquilo que a gente falou de cara ele é maravilhoso foi uma bela bala foi arriscado porque o vagabundinho lá o vagabundinho da cabecinha olha o vagabundinho ele é só um stalker ele é um curioso ele é o cara que assiste a vizinha tomando banho exatamente porque o stef ficou ali em cima do caminhão do minhão só vigiando esse cara aí da da casa o curioso o stealth podia podia ficar ali né dando uma tentada mais umas mordiscadas na mas não deu certo isso era aquele eu vou a bala mas só uma boa tentativa o curio a curiosidade matou o gato e também matou o camper né geralmente o camper põe a cabecinha na janela e toma ali bala esconde-se ali completamente ofuscado pelo como é que chama ali aquele negócio a caçamba de lixo de entulho aquela caçamba caçamba que você joga ali as suas a sua máquina a sua máquina velha de lavar a a sua geladeira para quem tem geladeira para quem tem máquina de lavar o camper é foda tá aí claro que tá ele fez a sua morada aqui já tá até o loot dele ali na verdade né já tava pagando o IPTU por ali já tava pagando aluguel pega o caminhão safes finais estão chegando 40 segundos e o nosso meliantezinho tem um caminhão que é uma vantagem muito grande o ideal seria ele por cima né o caminhão garantiu o caminho mais safe enquanto ele ainda consegue passar por cima porque aí por baixo se fechar aí complicou para eles subirem a não ser que ele suba assim o caminhão eu prefiro por baixo porque eu sou cansada olha cuidado com a rede do caminhão menino é no último pé eles melhoraram isso aí né eles eram mexido porque os veículos estavam muito assassinos aí em relação aos players tem aquele ataque e não conecta passa ali pela esquerda aí o Stabox vai fazendo todo o seu trabalho de conquistar né visibilidade de pegar informação pega o bondinho por aqui hein vai fazendo tudo isso balista e goblin por verdansky muito bom tem um atibaia sim que também é maravilhoso dá uma certa vertigem não recomendo para quem tem medo de altura mas é muito gostoso vai dando uma balangada né olha só balangou balangou e ele foi sem caminhão hein uma proteção a mais para ele carregar ali na final por por enquanto nessa última semana dá para ele ir com o caminhão aí por exemplo será que dá para estacionar dentro do bondinho caminhão seria muito legal hein e nem fotei leva no bolso põe na mochila caminhão vamos ver se tem algum vagabundinho por aqui aparentemente não mas o Stabox tá com sete abates já se completar oito eu faço mais um bingo aqui e temos foi o vencedor será que a gente consegue expectar o vencedor para eu marcar um pontinho a mais no bingo né seria bom hein seria bom considera que ele roubou o veículo nessa partida eu considero inclusive considero porque o vagabundinho tinha pegado o veículo ele matou o vagabundinho pegou ali o veículo dele seria jovem mamífero ter tudo fãs de jogo nerd que gosta de esportes o Stabox nosso vencedor tá jogando bem é um zé controlão glorioso já conseguiu vários abates ele faz a tomada de informação de uma maneira eficiente marca a casinha por ali tá em dan né eu achei essa essa represa muito mais gostosa do que a represa antiga hein achei essa represa aqui muito mais divertido até para tomar banho dá dá sim é antigamente é antigamente os rios não eram poluídos é verdade a gente era como jet skis que esse aquele momento da campeonagem leve né se você tem no seu bingo aí 20 segundos de campeonagem eu acho que você pode marcar mas é como é final eu acho que é apenas uma marcação ali eu eu me posicionaria do mesmo jeito não é que falta você ruxar para cima os oponentes você não tem informação sobre os oponentes você não tem como precisar esse ataque né até perigoso é temerário você sair no aberto e tomar uma rasgada no aberto né alícia exatamente que a gente não quer né e aí eu vi alguma coisa hein eu vi um negócio ali é vagabundo tá armado tá armado é vagabundo é meliante é bandido será se tá lá será será se não sei eu também deu uma deu eu vi uma cabecinha por ali mas a gente sabe que esses demais em cima assim aberto né vai tomar um rasgado no aberto esse vagabundinho aí ó marca caixa sensacional é a safadeza né essa fadeza do sangue frio agora sim nove vivos apenas nós estamos no modo solo nove vagabundinhos essa safe vai apertar todo mundo ali por dentro por cima da dan na verdade né ele já fez a transição fez uma transição um pouco mais cedo e aí todos os vagabundinhos que vem vão ser marcados porque ele pegou uma uma posição legal e tem a vantagem do high ground o terreno elevado né alícia pra que tá chegando agora você explicaria o que é o terreno elevado o terreno elevado é quando a gente tá na parte mais alta quando a gente está no high ground que a gente chama de high ground e assim a gente tem acesso melhor tanto na visibilidade quanto acesso ao hitbox ó e correu não viu inimigo não viu não viu agora viu nossa velho olha o ensaboado olha o ensaboado aí marquei o ensaboado marquei o ensaboadinho marquei o ensaboadinho olha só vai dando o seu díblio díblio do ronaldinho olha para um lado díblio para o outro errou dois tiros esterbox cara ganhar desse ensaboadinho aí vai ser complicado em fogo é uma excelente posição ao mesmo tempo que arriscada ele tem muita visibilidade ó tem um cara ali na direita pode ser que ele use é console sim dois vagabundinho dois vagabundinho trocando na sua frente vai que a bala é tua garoto vai esterbox que a bala é tua tomou na nádega derrubado vai fazendo seus abdominais ali claramente o rapaz fazendo abdominais apenas ali se gobe isso aqui é um atentado contra quem tá fazendo exercício contra quem tá querendo o abdômen trincadinho alice pois é cara o trabalhador tá ali só fazendo seu exercício matinal cuidando da própria saúde mais um tiro na bunda é um ensaboadinho ali ensaboadinho atrás da árvore díblio para um lado díblio para o outro é arroz e loura de lisa de bunda tomou a bala vai tomando também na orelha por aqui o esterbox pela esquerda tomou um cotonete molhado a lambida de lesma na sua orelhona consegue se trazer de volta vai passar umas placas de colete por aqui mas claramente foi descoberto né onde ele estava ali no telhadinho pela forma ensaboada que o que o moço ali que o meliante que a que a rosy loura se mexia tem cara de alerta vermelha inclusive ele poderia ter usado e colocado na classe dele porque ele saberia se esse senhor aí da na das partes mais baixas aí da traseira dele tivesse mirado nele entendeu ele teria visto ele teria visto ele tivesse uma alertinha vermelha esterbox estamos com você momentos finais sexta safe se fechando esterbox quatro apenas quatro vivos estamos com você você é o vencedor da nossa queda eu acredito momento finais olha só momentos de tensão é com você esterbox estamos todos na sua tela só mais três meliantes para você levar essa vitória para casa eu acredito escreve sua história no bingo de aleatório eu acho que é isso garoto traz a sua cara para nossas casas coloca a sua cara como troféu Zico 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 é do outro Nickzinho na sua tela aqui com a sua suíça eu acho que é suíça né suíça inclusive eu quero testar esse Sniper parece que ele tá muito interessante Nickzinho do sem coleira na sua tela agora nascei final um contra um é um contra um momentos finais vai Nickzinho estamos contigo vencer esta partida inclusive para eu fazer mais um ponto no meu bingo hein vai Nickzinho só penso no meu bingo compra aqui um vante para detectar o vagabundinho está de gosto está escondido é rato é ratazana é do esgoto pega mais dinheiro pode estar pode ser um mendigo né fazendo ali para debaixo da ponte marca mais oito a galera falou que fez oito quilos já tá aqui um onze aqui o Nickzinho é apenas um sem teto que está debaixo da ponte pode estar se banhando no rio pode estar escondido no moitinha ninguém vai saber agora a safe vai começar a andar Alice Goblin mandando aquele joinha falando que tá tudo bem Nickzinho eu confio você confia eu confio eu também sei que você tem competência para ganhar essa partida seriam senhoras e senhores Nickzinho vencedor dessa queda toma um pouco de bala que vai passar os coletes e tá tudo igual Nickzinho eu acredito que você leva Nickzinho eu acredito que você leva estão falando que é o zico mas é mentira que bala não pegou passou perto vai que essa é a bala vai que essa é a bala ficou no terreno elevado enquanto o outro já desceu de paraquedas aí tá difícil um em cima e um embaixo hein um em cima e um embaixo se o Nickzinho descer de paraquedas fica perigoso o cara de baixo tem vantagem mas se ficar em cima e conseguir uma alça de mira uma trocação tem vantagem aí vem passando o ataque aéreo não pega ninguém passou o ataque aéreo passou longe Nickzinho é sua vai Nickzinho é sua vai Nickzinho é sua vez gol tiro vai Nickzinho é sua safe anda Nickzinho anda junto com a safe vai Nickzinho que você tem plena capacidade você viu o seu adversário desce por aqui abre o paraquedas perto do chão é a sua hora é a sua hora escreve seu nome na história garoto faz o seu que eu faço o meu eu imortalizo vem Nickzinho eu acredito é só identificar o meliante está por ali o gás está ficando cada vez menor o gás vem se fechando já identifica por atrás da pedra ali já coloca o ataque aéreo aquele ataque aéreo para assustar aquele ataque aéreo para fazer o meliante se mostrar vem por ali é pela direita vem o ataque aéreo passou a primeira foi rasgado vitória Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro e da Alice Gobi. Se inscreva no canal dela também. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri